Ele também cantou a música do Neto Guedes, cantou a minha, a pessoa fica... Porque quando a gente canta a música que a gente mesmo fez, parece que ainda está atrapalhando. Aí, cantar a música que é uma pessoa... é uma beça. Você sabe o que é isso? Eu acho que as pessoas que eu estou cantando, vocês sentem a felicidade. A canção que eu vou cantar agora, é uma canção que eu incluí no repertório desse show, porque eu a compunho em toda a timidade que a Margarita tem agora. E... achou que... dava uma sensação interessante, do tempo, para ganhar a família e para as pessoas que nos ouvem. Eu quero que me agradeço, só para perder.